Então você faz esse movimento, faz o estacato, faz esse movimento, faz o estacato. E solta. Soltou, soltou, soltou. Percebe? Então é esse o movimento. Aí você está solto. Eu vou falar desse probleminha que deu aqui, que deu um esbarrãozinho, né? Nós vamos falar disso. Então essa análise mecânica do movimento, do estacato, é muito necessária. E a hora que vai fazer o normal, solta, aí o arco ele desliza, né? Né? Mais solto, né? Ficou muito articulado. Isso, mais solto. Então vamos trabalhar isso. Agora precisa ter o controle motor. Porque esse controle motor é que vai te ajudar a tocar isso sem muito problema. Não adianta nada você ficar estudando, tenso, apertando o violino aqui. E vai ficar estudando para a coisa funcionar. Se você tem uma questão aqui física que está travada. Se você está travado, como é que você vai tocar aquilo? Usando força. A força é necessária, sim. Mas ela precisa vir depois de um tratamento motor anterior. Não adianta nada usar só a força. Não adianta nada usar a força para resolver a tensão. Se você usa a força para resolver a tensão, você cria mais tensão. A força, ela vem do equilíbrio. O corpo estando equilibrado, aí você põe a força dentro do equilíbrio e aí funciona. Ok? Ok?